O que eu disse se o senti seguida Ficaria todo o dia querida Bem longe de ti, oh bem longe de ti Para nunca mais sentir o que senti Bem feliz é quem diz gritar, oh gritar Que não sente e não mente gritar, oh gritar Por igual eu tenho o que não há O que eu sinto só quem ainda sempre irá Música Bem feliz é quem diz gritar Que não sente e não mente gritar, oh gritar Por igual eu tenho o que não há O que eu sinto só quem ainda sempre irá Só quem ainda sempre irá Só quem ainda sempre irá